Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here e hoje eu vou mostrar para vocês o quarto do nosso residencial aqui na frente da PUC. Esse quarto tem cama de casal, escrivaninha com cadeira, uma estantezinha, tem vista para o quintal, uma varandinha, armário e banheiro. Essa aqui é a cozinha, que é uma cozinha compartilhada com os moradores dos outros quartos. Tem micro-ondas, tem fogão, geladeiras, mesa, uma cozinha bem grande, bem legal. Tem dispensa, ó. Tchau. Tchau.